Oi, meus queridos! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Bem-Delise Oficial. Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo estejam no seu lar, na sua família, não só hoje, mas sempre, tá, meus queridos? Gente, hoje eu vim aqui pra fazer agradecimentos, né? Nós corremos e fomos em prol dos 100 inscritos, a gente lutou e pediu várias pessoas pra estar nos ajudando, né, nessas inscrições. E graças damos ao Senhor que conseguimos, né? Inclusive, já até passamos os 100 inscritos. E hoje eu vim aqui em primeiro lugar pra agradecer ao Senhor, né, por Ele ter nos dado essa oportunidade. E também algumas pessoas que nos ajudaram, inclusive, estar aqui no nosso caderno. Mas antes de falar o nome dessas pessoas, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não sabia que acontecia. Então, quando eu recebi, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito gratificada. Porque, geralmente, as pessoas que têm um milhão de inscritos já começam a receber as suas placas, né? E eu achei interessante que, de repente, eu vi na minha caixa de e-mails, o YouTube me mandando uma mensagem pra mim que tinha atingido os 100 inscritos. E eu falei, olha que bonitinho, eu achei fofo, gente. Porque, até então, a gente imaginava que seria, a gente seria gratificado por mais de um milhão de inscritos, ou mais de um inscritos, né? Então, eu quero mostrar pra vocês que, olha que bonitinho. Não sei se tá dando pra ver direitinho, chega mais perto, Rívia, por favor. Aí, deu pra vocês verem? Achei muito fofo, olha o que foi escrito. Parabéns, hein, Denise Oficial? Você ultrapassou 100 inscritos. Você merece uma salva de palmas. Mais de 100 pessoas se inscreveram no seu canal. Agora é hora de comemorar e gritar seu sucesso aos quatro ventos. Então, esse negocinho aqui que eu recebi, essa homenagem, eu dedico a vocês que se inscreveram no meu canal, tiraram um tempinho da sua vida pra ir lá assistir os meus vídeos, os nossos vídeos de Dan Denise Oficial. Em uma dessas pessoas, em primeiro lugar, como eu disse, é um senhor. Porque se não fosse eles nos dando a capacidade de estar aqui, lutando em prol. Porque o YouTube, infelizmente, ele luta pra destruir quem são os pequenininhos. Ele luta pra destruir, né? Então, nós lutamos com muita, tem que ter muita força de vontade pra continuar nessa... Neste... Nessa... Nessa... Esse é o seu nome? Nessa plataforma. Isso, nessa plataforma. Então, meus queridos, eu quero dizer o nome de algumas pessoas. E, porventura, você não é inscrito no canal dessas pessoas. Faça um favor de se inscrever. São pessoas mesmo que ajudam, tá? Que estendem as mãos ao nosso favor. E aqui, nessa plataforma, é uns pelos outros, né? Eu te ajudo, você me ajuda e assim nós vamos adiante. Adiante, não é verdade? Eu quero agradecer ao Laércio Silva. Se inscreva no canal dele. Pessoal, muito gente boa. A Cleo Souza. Também na Cozinha, né? Um abraço forte pra você. O blog da Cris. Ei, Cris, um abraço forte pra você, Cris. Também a nossa querida Vanessa Vieira. Oh, minha querida Vanessa. Muito tem nos ajudado, né, minha amiga? Tem de tudo lá um pouco. Culinária, artesanatos e muitas coisinhas mais. Também a nossa querida Claudete Teles. É o irmã Claudete. Um abraço forte pra você. Faz bastante lives, né? É uma pessoa muito inspirada. A Gleice Pereira também. Também faz bastante lives, né? Uma pessoa muito, muito gente boa. Faz muito no canal dela também. Tanto culinária. Também nosso querido... O nosso... Gente, é da Rosa Flor. Um abraço também pra Rosa Flor. Do sítio Família Rosa Flor. Cátia Melo. Também quero agradecer ao Bill Lucas. Né, Lucas? Um abraço forte pra você. Deus abençoe. E eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor pra essas pessoas. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Eu deixo essas palavras pra vocês. E também vou ler mais alguns aqui que também tem nos ajudado bastante. Vivendo e aprendendo. Um abraço pra vocês. Forte. Também quero agradecer ao Melifonário Examinato, gente. Que eu quero agradecer muito também, que também mexe com as abelhinhas sem ferrão. Então, são os Melifonários. Então, quero agradecer a vocês também grandemente. Seu Boca, né, Seu Boca? Um abraço pra você, pra sua esposa. Culinária Neuza. Fernando 147 com seus carros antigos. Né, Fernando? Criando Aves por Robin. Rosana Arques e Crochê. Também quero agradecer o Mundo do Mato. Rose. Oi, Rose, minha amiga. Um abraço tão forte pra você. Carla Patrícia. Um abraço muito forte, Carla. Helena Meida. Dê um abraço, viu, Helena? Deus abençoe grandemente sua vida e a sua família também. Quero deixar um versículo também pra essas pessoas. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé. A salvação de suas almas. 1 Pedro 1, 8 e 9. E continuando aqui os agradecimentos finais neste momento, quero agradecer o nosso amigo Diego Carvalho. Um abração, Diego, pra você e pra sua família, pro seu filhinho, pra sua esposa. Hortas orgânicas, a varanda, Linaldo. Um abraço forte pra você também, viu, Linaldo? Também quero agradecer a nossa querida irmã Viviane, oficial. Oi, Viviane. Um abração forte pra você. Coloca aí seus vídeos pra gente tá vendo também, tá bom, querida? Teco Diversidades. Um abraço, Teco. Patrícia, Paiva, Porto. Ah, um abração, Patrícia. Inclusive, essas aqui foram um dos primeiros que se inscreveram no nosso canal. Tanto a Patrícia quanto o Jussier Porto. Um abraço pra vocês, viu, meus amigos? O Jussier, ele mexe também com as abelhinhas também. Meliponário Medeiros também, mexe com as abelhinhas. Michel Delgado. Adair Santos, um abraço pra vocês. Elis Ribeiro, de tudo um pouco, né, Elis? Meliponário Três Irmãos. Oração, palavra e louvor. José Márcio Cunha. Um abração forte pra todos vocês. Eu quero deixar mais uma vez um versículo da palavra do Senhor pra vocês. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Possua confiança nele para que vocês transbordam de esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15 e 13. Eu deixo essa palavra pra vocês. E com mais esse último aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Esta é a graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. É isso aqui, amados meus irmãos. Quero deixar este vídeo aqui com vocês. Em agradecimento, né, como eu disse. Eu gosto muito de agradecer. Aqui não estão todos os nomes das pessoas que nos ajudam muito no nosso canal. Mas eu vou sempre estar fazendo mais vídeos. Se você quiser também seu nome incluso nas nossas orações. Deixe seu nome nos comentários, por favor. Da sua família, daquela pessoa que você sabe, assim, que precisa muito de oração. Coloque aí os nomes nos comentários. Nós vamos estar reintercedendo ao Senhor a favor das suas pessoas. Inclusive, agradecendo a Deus por cada vida que se inscreve no nosso canal. E que comenta, e que compartilha, que deixa o like. Deus abençoe a todos. E é com muito carinho que estou aqui agradecendo a cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal. Eu ia agradecer no 100, mas já passou daqui a pouquinho. Se Deus quiser, chegaremos nos 200. Eu sei que para muitas pessoas que estão lá com seus mil e tantos, um milhão e tantos. Ai, não é que nada. Ela só está começando. Mas é isso aí. Nós não subimos a escada daqui. De repente, nós pulamos lá em cima. É devagarzinho mesmo pelos degraus. Mas é pelo carinho de cada um de vocês que nós estamos aqui hoje. Tá bom? Um abraço forte. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.